O que é a língua portuguesa? Outra contribuição foi a religião católica que os portugueses trouxeram com eles quando vieram para o Brasil, que ainda é a maior religião do Brasil, por pouco tempo, mas ainda é, porque os evangélicos estão tomando conta do Brasil. Ok. É... Verdade. É... Outras coisas que os portugueses trouxeram foi comida, arquitetura, museus, né? Porque o que aconteceu? Então, houve um momento no século XIX que o rei de Portugal, o Dom João VI, veio morar no Brasil, porque ele estava fugindo das guerras napoleônicas. Então, ele veio morar no Brasil e trouxe toda a família dele com ele. E por conta disso, ele morando aqui, teve que fazer muitas coisas no Rio de Janeiro. Teve que fazer museus, teve que fazer bancos, teve que asfaltar a rua e por aí vai. E por isso, a presença portuguesa no Rio de Janeiro é muito grande até hoje, porque tem muitos descendentes de portugueses que moram aqui. É o meu caso. Eu sou neta de português, então eu tenho descendência portuguesa. E isso acontece com muitos cariocas, porque a presença portuguesa no Rio foi muito forte.